Olá galerinha do Brinquedo e Surpresas, hoje eu vou estar trazendo mais um vídeo para o canal e desta vez galera, para trazer para vocês um vídeo para falar a respeito da Alexa, tá galera? Será que vale a pena comprar um dispositivo Eco que tenha a Alexa integrado, tá galera? Quais são as vontades e as desvantagens, é isso que vocês vão ver no vídeo de hoje, beleza? Então galera, antes de iniciar o vídeo, já vai deixando o seu like aí embaixo, beleza? Deixa muito like, se inscreve no canal, caso não seja inscrito e ative as notificações, beleza? Lembrando galera, que esse aqui não é um vídeo de review da Alexa, tá galera? Esse aqui é um vídeo para falar mesmo se vale a pena ou não comprar, beleza? Em breve eu posso fazer um vídeo contando toda a minha opinião a respeito do dispositivo, tá? Então vamos lá, tá? Bom, a primeira vantagem de ter uma Alexa, na minha opinião, é o seu design, tá galera? Uma das coisas que eu acho legal na Alexa é o design dela, né? Que além de ser moderno e discreto, acaba sendo bem compacto, tá galera? Então vocês podem ver aqui que a Alexa é bem pequenininha, beleza? E bem discreto, tá galera? Eu achei bem interessante o design do Eco, beleza? Ele tem aqui essa parte, né? Que é um tecido, né? O legal desse tecido aqui é um material reciclável Então é bem interessante Essa aqui é a cor azul, beleza? Mas você pode achar outras cores Então você tem a cor preta e a cor branca Eu acabo optando pela cor azul, né? Pra dar uma diferenciada aí Mas enfim, galera, é bem legal Porque às vezes você pode... Você não tem muito espaço Então aquele espacinho ali que sobrou no móvel da sua TV, por exemplo Você vai lá e coloca a sua Alexa E ela vai ficar top em qualquer lugar, beleza? Bom, galera, outra vantagem da Alexa É que diferentemente das outras inteligências especiais que a gente tem Ela não depende de nenhum software pra funcionar Eu dou um exemplo aqui da Google Assistente, né? Que ela vai depender do aplicativo, tá ligado? Ela vai depender do aplicativo aberto no celular, tá? Aqui no Alexa não Aqui no Alexa você só vai utilizar o celular uma vez Pra configurar ela, tá? O restante ela vai fazer isso tudo sozinho Sem a dependência de um computador ou de um celular Pra poder funcionar Então eu acho isso bem interessante Porque às vezes você acaba não tendo muito tempo Então isso aqui já facilita bastante, tá galera? Então isso aqui é um dos pontos que eu mais curto na Alexa, beleza? Bom, e mais outra vantagem da Alexa É o seu preço muito, muito acessível, tá? Bom, uma Alexa dessa aqui que sai no site da Amazon Lembrando, sempre compre dispositivos eco no site da Amazon Porque esses outros sites que você vai ver aí A Magazine Luiza, a Mercado Livre Enfim, essas Alexa aí sempre tem que cobrar mais caro Né? Um valor que não vai a pena Então sempre compre no site da Amazon Porque além de sair mais barato Lá eles te passam uma confiança aí, né? Na questão de serviço de entrega, beleza? Então aqui, uma Alexa dessa Uma Alexa terceira geração, por exemplo Sai no valor de 350 reais E essa aqui, quarta geração Sai no valor de 380 reais Que é muito acessível, beleza? Por tudo que ela faz Vale muito a pena pagar esse valor aqui, né? Então é bem tranquilo o preço Tá ligado? Beleza? Bom, outra vantagem da Alexa, galera É que ela torna o seu dia bem mais prático, tá galera? Bom, de todas as viagens que a gente tem Dá pra dizer que a Alexa é a mais próxima Que a gente tem de um amigo, né? Até mesmo pela voz da Alexa Você percebe ali que ela é mais natural, tá ligado? Por exemplo, vou dar o exemplo aqui da Siri A voz da Siri parece muito ali de um robô, tá ligado? Tá bom, o assistente é do mesmo coisa Então aqui a gente tem uma Alexa, né? Que vai te ajudar em muitas coisas, né? No seu dia a dia Com ela você pode mexer na sua TV Ligar a luz, ligar o condicionado E saber da previsão do tempo Ela também lê livros pra você Toca uma música, programa lives E até mesmo passa as últimas notícias do momento Lembrando que você pode fazer isso tudo Somente através da sua voz, beleza? E caso você esteja assistindo sozinha Ela pode te contar piadas Tem vários jogos legais Vários skills interessantes da Alexa, né? Então assim, é bem legal isso aí Bem interessante Então... É muito legal, tá galera? É muito legal Levando em consideração o preço Eu acho que é bem interessante, tá galera? Isso aqui é muito legal Eu mesmo, depois que eu tive a Alexa Eu percebi assim uma diferença muito grande, tá ligado? Somente quem compra vai saber do que eu tô falando, tá? E bom, galera Agora chegamos aqui na parte das desvantagens De se ter uma Alexa, tá galera? Bom, a primeira desvantagem delas No caso, é que ela não tem uma bateria integrada Uma das coisas que eu considero ruim na Alexa É que ela mesmo, estando muito avançada Infelizmente, não pode ser usada Sem a utilização de um cabo, tá galera? Pra você ligar ela, você vai precisar disso aqui Que é um cabo, né? Que vem quando você compra ela Olha isso aqui Tá um cabo bem, bem, bem extenso Como vocês podem ver aqui, tá? Mas, é bem chato, tá galera? Às vezes, sei lá Você quer transportar, enfim Aí, vai ter que ter energia no lugar Senão, não vai funcionar a Alexa Mas, de qualquer forma Eu acho que não é algo que é tão preocupante Afinal, você não vai querer tá transportando isso aqui, né galera? Então, bom Outra desvantagem da Alexa É que ela só vai funcionar com dispositivos inteligentes Então, suponho, você tem aí a sua casa normal Tem lâmpada, ar-condicionado, TV, enfim Saiba que você só vai poder usar a sua Alexa Caso você tenha dispositivos inteligentes na sua casa Mesmo até de coisas mais simples Como uma smart TV, por exemplo Ou coisa mais complexa Como a causa de uma lâmpada De um ar-condicionado Plugues Interruptores E outras coisas, tá galera? Então, como eu disse Uma vantagem de ter a Alexa É que ela faz tudo isso, né? Liga-condicionado Liga-luz Porém, se você não tiver dispositivos inteligentes Não vai funcionar Ou seja, você não estará usufruindo De tudo que a Alexa pode entregar Então Aí, se você não tiver dispositivos inteligentes Já é algo que Não sei se vai valer tanto a pena Assim, né? Investir em uma Alexa Beleza? Bom, pessoal Pra fechar o vídeo Eu vou falar um pouco da minha opinião Beleza? Se vale a pena ou não Comprar a Alexa Beleza? Bom Primeiramente Não dá pra dizer, né galera? Quem vai decidir Se vai comprar ou não É você, tá? Mas Bom Caso você tenha dispositivos inteligentes Na sua casa Gosta desse tipo de coisa Aí sim Vale a pena comprar uma Alexa Com toda a certeza Agora você não tem dispositivos inteligentes Na sua casa Nunca curtiu esse negócio de assistente virtual Nunca mexeu com isso Aí eu já indico Procurar por outras assistentes, né? Aí que a gente tem No mercado Beleza? Mas é isso galera Esse aqui foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa um like Beleza? Se inscreva no canal Que ajuda muito E ative os notificações Pra sempre receber Os vídeos novos Beleza? Então é isso galera Eu vou ficando por aqui E até a próxima Fui!